Música Os paroquianos da igreja de São Pedro viveram uma tarde de retiro e oração em Urucânia neste domingo. A peregrinação é um gesto simbólico de conversão, de sair do seu mundo e procurar uma vida nova. Está sendo um momento de espiritualidade muito grande, né, nesse ano da misericórdia. As palavras de Padre Ronaldo a respeito da alegria, da serenidade, da paz. Então está sendo um momento assim muito, muito rico e que a gente possa, né, toda a paróquia, que possa viver realmente esse ano da misericórdia e viver essa alegria que a gente está vivendo aqui. A caminhada do povo de Deus no ano da misericórdia é muito emocionante e todos os cristãos deveriam fazer isso. com a companhia de Deus, sempre caminhando junto. Um momento de espiritualidade muito rico para todos nós da paróquia de São Pedro. Que bom estar aqui nesse momento. Obrigada, Jesus. É um momento muito de reflexão, de sabedoria, que a gente tem que só agradecer, né, esse momento muito bom para nós, para a comunidade, né, assim, de renovação espiritual, né, que cada dia a gente possa reviver esse momento e, assim, viver intensamente, né, não desprezar o que nós aprendemos, o que estamos ouvindo, passando, né, a cada dia. A gente veio com muita fé, com muita garra e que Deus vai abençoando e quando nós entramos na porta santa, a gente sentiu-se uma coisa diferente, uma coisa guiada por Deus. É uma demonstração de fé, né, o povo está precisando muito, está procurando Deus e a gente nota isso nas visionomias, na maneira de ser, que as pessoas estão voltando para Deus e é o que nós estamos precisando. Neste ano santo da misericórdia, a caminhada dos fiéis teve um significado ainda maior, já que no santuário de Nossa Senhora das Graças, eles puderam passar por uma das portas da misericórdia, abertas em vários locais da arquidiocese. O ato representa a reconciliação com Deus e a rejeição de uma vida de pecados, a peregrinação serviu também como preparação para a festa de São Pedro, que começa no próximo dia 24.